E ainda falando sobre a saúde, o cálcio é um nutriente fundamental para o crescimento e a manutenção de funções do nosso organismo. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, um adulto precisa ingerir 800mg de cálcio por dia. E é sobre isso que vamos falar no quadro super saudável de hoje com a nossa querida Camila Cialdini. Faria Cialdini. Cialdini por causa do vovô, né? Como é que é o nome do vovô? Miguel. Ah, então manda um abraço para o vovô ali agora. Vô, um beijo. Isso. Ela falou que o vovô ia ficar feliz ali de ver o nome ali, então já começa assim, né Camila? Com certeza. Camila, que bom tê-la aqui no nosso programa falando aí sobre a importância do cálcio para o nosso organismo. Então fala para a gente sobre onde a gente encontra o cálcio, o que o nosso organismo é formado aqui de cálcio. O cálcio é um dos nutrientes que tem maior composição no nosso corpo porque ele é responsável pela formação óssea. 99% da quantidade dele está encontrada nos ossos e nos dentes e 1% está responsável pela circulação de nutrientes no forno sanguíneo, contração muscular, respostas de células de sistema nervoso. Então ele participa bastante de várias funções no organismo. Como a gente tem muita mulher que nos assiste agora em casa, a dona de casa que está ali, a mamãe, aquela que sonha em ser mamãe, a questão do cálcio. O que é necessário, por exemplo, para aquela mulher que pensa em ser mãe, como que tem que cuidar na fase aí de gestante, até mesmo na fase que estiver amamentando? A necessidade do cálcio durante a gestação e a amamentação, ela aumenta um pouco a necessidade. Ela é em torno de 1.200 miligramas por dia, maior do que 800, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Ela fica um pouquinho maior. Então ela tem que ficar atenta a suplementos de alimentos que têm suplementos de sódio. Existem hoje alimentos que são enriquecidos com sódio, desculpa, com cálcio. Com cálcio. Perdão, com cálcio. Existem alimentos que são suplementados. Então ela tem que ingerir esses alimentos, colocar alimentos ricos em vitamina D, que ajudam a absorção do cálcio na alimentação também. E evitar alguns alimentos que atrapalham a absorção do cálcio, como café, chá preto. O próprio sal, o sódio, o sódio também atrapalha. Sim, o excesso de sódio também facilita a eliminação de cálcio no sistema renal. Olha, que legal, interessante aí. Então ajuda aí se você eliminar o sal. E hoje muita coisa que a gente vê, há uma campanha para diminuição do sódio em muitos alimentos, bebidas inclusive, é importante. É importante. A mudança do estilo de vida e mudança de hábitos alimentares mais saudáveis, ele chega a ser bastante positivo para o benefício da melhor absorção do cálcio. Até o consumo exagerado de proteína chega a ser prejudicial para quem já consome pouco cálcio, porque hoje se usa, às vezes, tirar muitos produtos lácteos da alimentação por causa da intolerância da lactose, por exemplo, a pessoa já consome pouco, ainda exagera nas proteínas, ela facilita a eliminação do cálcio. Você disse aí sobre o leite sendo uma fonte aí de absorção do cálcio. Sim. Quais são as outras fontes de cálcio que a gente pode ter aí para ficar com os ossos bem fortes? Além dos leites derivados, a gente tem as fontes não lácteas, que são os vegetais verdes escuros, então a couve, o agrião, a alfafa, tem os peixes também como sardinha, badejo, também são ricos, oleaginosos como amênda e gergelim, são bastante ricos em cálcio também. Há alguma relação, Camila, sobre a questão do cálcio e as questões do coração, da saúde do coração? Como ele trabalha, como o cálcio é responsável pela contração muscular, um bom consumo de cálcio, ele pode estar ajudando no controle da pressão arterial, favorecendo a melhor contração da musculatura do coração. Então isso ajuda no funcionamento respiratório, cardiovascular, de uma maneira geral, né? Porque ele ajuda na contração. E na questão muscular completa, nossa, assim, os músculos todos também? Dá força, ele faz parte da sustentação da fibra muscular e ele evita câimbras também, faz com que a pessoa tenha menos câimbras. E você, fortalecendo a musculatura, você, de uma certa maneira, protege os ossos de quedas e fraturas que você pode ter se o osso já está prejudicado com a falta de cálcio. Até se a gente pensar, por exemplo, num desenvolvimento nosso mesmo, pela questão da idade, é natural que os músculos fiquem mais flácidos, mais atrofiados, né? Sim. E aí os ossos, eles vão ter que ter um esforço ainda maior para a sustentação. E a osteoporose aí, como se dá dentro aí do nosso organismo essa perda óssea? A absorção óssea, o nosso constituinte ósseo, ele é formado até por volta dos 30, 35 anos. Dez anos depois, a gente começa a perder essa reserva óssea. Então, se a gente não suplementa, se a gente não consome o cálcio de acordo com a recomendação diária, a gente favorece a reabsorção, que é um processo de eliminação do cálcio pela urina, e favorece o osso, fica mais poroso e mais fraco, que favorece a quedas e fraturas, que é o mal da osteoporose. A osteoporose, ela não tem cura, ela é um tratamento para evitar as complicações. Mas, então, é preventivo. É mais preventivo e, mesmo assim, após o diagnóstico, tem que se suplementar o cálcio para evitar que essa perda seja maior e aconteça complicações. Falando, então, na prevenção, a partir de quando que devemos nos preocupar, então, com isso, assim, efetivamente, olhar, balancear a nossa alimentação para a questão do sócio? Desde que a gente nasce. Desde que a gente nasce. Porque a gente não tem essa mentalidade, né? A gente não tem essa mentalidade. A gente falava aqui de uma alimentação depende ali da questão da mente. Nós não temos isso. Então, precisamos nos reeducar alimentarmente para poder ter essa vida saudável. Principalmente na fonte do cálcio, que eu disse que o corpo junta, ele acumula a quantidade de cálcio até os 35 anos. Depois, 10 anos depois, por volta dos 45, que é que começa a menopausa, ele começa a perder. É mais forte nas mulheres, na menopausa, mas ocorre em homens também. Por que que nas mulheres é mais acentuada essa perda? Bom, porque as mulheres geralmente têm um consumo menor desses alimentos. A injeção de vitamina D, às vezes, também, de tomar sol, tudo. O banho de sol dela também, às vezes, está nos momentos não ideais, né? As horas não ideais de absorção de vitamina D. Mais restrito, né? Mais restrito e pela fragilidade mesmo da... Então, uma outra dica também, que é uma fonte aí, que nos ajuda com a questão do cálcio, da absorção do cálcio no nosso organismo, é o sol, né? Sim. Que, às vezes, a gente tem aí uma abundância e toma o sol de forma errada. Exato. O ideal é de 15 a 20 minutos por dia, antes das 10 horas da manhã ou após as 15 horas da tarde. E esse hábito... É uma coisa que a gente faz com bebês, desculpa interromper. Claro, não, né? A gente faz com bebês, mas a gente esquece de fazer. Mas a gente esquece de fazer ao longo da vida, né? Então, a gente, às vezes, lembra com idosos, a gente vê idosos cadeirantes, põe no sol, tira do sol. Mas a gente esquece de fazer com a gente mesmo ao longo da vida e é bastante importante. E para a gente aqui estar caminhando para o nosso final aqui, quais são as dicas, então, que você, como nutricionista, você pode nos dar para que a gente aí absorva o cálcio num nível ideal? Claro, a gente sabe que é sempre... Qualquer questão em doses exageradas é um problema, né? É um problema, sim. Quais são as dicas que você nos tem? Além dos produtos lácteos que devem ser consumidos, três porções ao longo do dia, né? Então, seriam, assim, dois copos de 200 ml de leite ou um iogurte também, que é bastante rico em cálcio. Seria colocar os vegetais verdes escuros na alimentação. Deixa eu te fazer um parêntese aqui. Uma vez eu fui a um profissional, um médico profissional, e ele me disse que o único mamífero que não desmama somos nós. É como se ele dissesse, olha, você tem que tirar essa fonte aí de cálcio, que é o leite e os derivados. Como que você vê isso? Porque eu também já ouvi em contrapartida, assim, não, peraí, tinha que ser um nutricionista para poder te falar isso. Bom, isso é de acordo mais com os hábitos e questão de crença mesmo. A gente é o único que não desmama, mas o leite é a prova que é o nosso maior fonte de cálcio, né? Se você não consumi-lo, você tem que substituir por outros alimentos. Tudo bem você tirar o leite de alimentação, mas que você coloque em quantidade outros alimentos que vão substituí-lo, tá? Então, no caso dos vegetarianos, os produtos ricos em soja, o queijo, tofu, o gergelim, essas coisas, tem que vir em peso para poder substituir a quantidade de cálcio de um leite, senão eles ficam prejudicados. Então, tem que compensar em uma quantidade em relação a esses outros produtos. Sim, com certeza. Agora, continuando lá sobre as dicas aí. Então, acrescentar vegetais verdes escuros, né, na alimentação, alface, alface roxo, a couve, rúcula. Toda vez que for tomar um iogurte, colocar um farelo de aveia, que é rico em cálcio, um gergelim, temperar saladas com gergelim também é muito bom. Então, o leite de soja enriquecido com cálcio também pode ajudar a aumentar esse consumo. Que bom. Consumo de peixe, oleaginosas, amêndoas. Ok, que maravilha falar aí sobre o cálcio, porque muitas vezes nós estamos vendo aí muitos dos nossos idosos, né, já lidando com essa condição difícil da osteoporose, né, isso. E agora eu queria que você falasse também da objetividade dessa suplementação. O quanto que funciona, como que deve ser feito, é necessário o acompanhamento médico. E muito acompanhamento médico, muitas vezes as pessoas vêm pela televisão, propagandas, etc. Aí não, ah, eu vou comprar e comem também. Não, a suplementação, ela deve ser feita por um médico ou por um acompanhamento de uma nutricionista. Porque a gente só suplementa o que falta. Se não estiver faltando a alimentação dela, ela não precisa suplementar. Então, às vezes a pessoa não sabe quanto de cálcio ela está consumindo e acaba aumentando inapropriado, né. E esse cálcio, ele tem que ser consumido na quantidade de que previna a gente usar o cálcio muscular, cálcio muscular e ósseo para qualquer outra função. Então, a gente tem que consumir o cálcio que o corpo vai gastar ao longo do dia. Para ele não tirar das nossas reservas e assim evitar os danos. Uma perda futura, né. Uma perda futura. Que normalmente se evidencia aí na osteoporose, né. E a gente está vendo aí principalmente população idosa. A osteoporose, ela é assim, ela é detectada a partir de quando? Mesmo ou só por questões eventuais? Não, é ideal que se faça exames de encitrometria óssea, a partir dos 40 anos de idade, principalmente as mulheres. São exames de rotina, né, que médicos clínicos devem pedir. É mais de rotina. Então, num check-up a partir de 40, especialmente as mulheres, elas devem se preocupar. Procurar fazer uma encitrometria óssea, sim. Que joia. Gente, papo também muito bacana aqui com a Camila. O nome é difícil. Cialdine, né, a neta do senhor Miguel. Ela esteve aqui conosco falando sobre a importância do cálcio no nosso organismo. Então, se você está aí, abdicou aí dos produtos lácteos, né, e derivados, Então, é hora de pensar, você deve procurar o seu médico também, procurar o auxílio de uma nutricionista, de um profissional gabaritado, igual aqui a Camila, seu Cialdine, nome difícil, né, mas a gente vai acostumar. E você, então, para ter a saúde aí muscular, óssea, coronária, tudo, ó, bacana demais. Obrigado.